oi oi finalmente eu sou o mostrador aqui no meu trailer oi oi tá chamando pra caramba não sei porque mas tudo bem oi 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 então sem separar hoje em ai meu deles que você provavelmente o soldier aqui também que era para fazer hoje pelo amor de Deus vou ficar lá e agado no chupo lagado no chupo lagado no chupo só fico lá lagado no chupo 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 oi tá me chamando oi titio avô oi oi titio avô oi então então é bom então eu vou ganhar hoje o que que eu vou ganhar você vai ganhar um presente de mim sim aqui ó obrigado de nada agora tchau tchau caraca eu ganhei um beijo da 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 de tia avó meu Deus do céu vai caraca eu tô lagado no chupo 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 O que é 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 Lagado no chofó E o amor já sabe, desce o like Então é isso, e falou Tchau